Mostra, por favor, me ajuda você Eu fui preso aqui justamente Porque eu acho que não fiz nada de errado E deixaram aqui preso Igual um bandido, tem como você tirar aqui Depois do rolê Mais um vídeo do Que Não Dizêêêê Galera, ultimamente nas redes sociais Tem bombado notícias É muito interessante falar bombado, tem tudo a ver com o assunto Tem bombado notícias sobre a possível guerra Entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte E consequentemente a terceira guerra mundial Agora imagina aí se a terceira guerra mundial Realmente acontecesse, todos os países foram envolvidos E o Brasil também foi envolvido nessa guerra Porque se o Brasil realmente entrar em guerra A gente tá na merda Ai meu Deus, meu Deus O que que foi, o que que O que que foi, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Eu pisei na mina Então pelo amor de Deus, não se mexe É que eu não paro de gemer Ok, convenhamos, o brasileiro não tem assim Muito preparo com guerras realmente muito grandes Eu não tô muito acostumado com isso Por que o brasileiro tá acostumado? A ouvir funk Se rolasse o funk no meio dos tiroteios Lá no meio das guerras, ia ser top No Brasil ia se dar bem demais Olha a explosão É o que guerreiro? A explosão ali Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sai o bumbum Porque o brasileiro gente, nós, nós mesmo assim, nós Quando escuta um funk a gente não consegue se controlar Granada! Ai meu Deus, pega a granada e taca, vai e taca É o que? Vai e taca! Vai e taca, 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 taca Vai e taca, 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 taca e taca, 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 taca taca, taca e taca E' engraçado que na infância a gente não gostava de funk não Hoje, começou a batidinha do funk e a gente já tá com Sabe qual que é a característica natural do brasileiro? Que não importa a merda que esteja acontecendo no mundo Nós sempre vamos levar tudo na base da zoeira Porque o brasileiro ele faz piada de tudo Eu vou lá, aí você me dá cobertura Mas eu só quero de chocolate ou eu quero de caramelo? Caralho De chocolate, eu não gosto de caramelo não Se o mundo fosse o Titanic, por exemplo, gente Não tem o Titanic, quando o Titanic tá afundando e tem os caras tocando violino O brasileiro não é os caras que tá tocando violino O brasileiro é os caras que fazem stand-up Ele só quer saber da zoeira, das piadas E assim seria eu da guerra O guerreiro da guerra eu não ia conseguir me controlar Eu ia fazer minhas piadinhas na guerra também, tá ligado? Eu ia preferir engolir uma granada do que ficar escutando essas piadinhas do hilo Guerreiro, guerreiro! Inimigo à frente! Que porra é essa, guerreiro? Inimigo à frente aí, me cobre, me cobre, vai, vai É o Pipe Embora o brasileiro ele seja capaz de fazer muita coisa Eu acho assim, que se fosse na guerra Ia dar ruim pra nós, hein? Porque quando você vai se alistar Você cria na sua cabeça toda uma ideologia Da maior maravilha do mundo Que é servir as forças armadas Você acha que já vai entrar? Você vai chegar com aqueles caras fodão lá dentro Já vai sair na artilharia, tá ligado? Matando geral O sniper americano Só que não é bem assim que funciona, a gente tem toda uma anarquia Você primeiro começa bem de baixo, assim, sabe? E às vezes você vai até pro serviço geral Nada contra, todo o trabalho é digno Mas fica aí pra você não criar expectativa, né? Fica ligado É guerra? É guerra, guerra Chegou nós vamos pra guerra? Então me dá minha arma aqui que eu vou matar geral Eu vou defender meu país Que eu mato... Eu tô aí preparado Tem uma coisa que eu tô aí preparado Cadê minha... Ah, isso que merda? Fô, legal, bacana Bem legal mesmo, assim Onde é que é o gatilho aqui? E não é que a gente vai perder Porque a gente é um merda de um gagão De bosta que não sabe nem pegar no ar A gente vai perder por causa da nossa mãe Eu até canso de falar da minha mãe aqui Porque vocês acham que é brincadeira Vocês acham que é assunto repetitivo Mas meus amigos Vocês não estão entendendo como é ser filho dessa mãe Eu queria que vocês vivessem aqui um dia aqui dentro de casa Pra vocês verem como é ser filho da minha mãe Mãe, mãe A guerra nos pegou Mãe, a guerra nos pegou Cadê minha arma, mãe? Cadê minha arma, mãe? Eu faço engraçado É que pra defender a pátria Fica nessa vontade toda Mas nunca ouvi falar Ah, mãe Eu queria lavar uma louça Cadê a bucha? Nunca ouvi falar isso Mãe, eu tenho que ir, mãe Minha arma, mãe Mãe, a guerra da rota Mãe Olha o tiro, mãe Olha o tiro, mãe Olha o tiro Que eu sou a escravizaura aqui Mãe, é sério, mãe Mãe Para de Eu tenho que lutar pelo meu país Porque a minha arma é a bucha E a minha bala É o detergente E o meu inimigo É o copo sujo, né? Falando nisso As roupas do exército Elas são feitas pra camuflar Tu mesmo na selva Pra você estar na selva E conseguir ficar escondido Pra ninguém te ver Eu queria inventar uma roupa É pra eu me camuflar Da minha mãe Oh, boa ideia Tá aí, né? Vamos patentear Vamos, vamos adquirir Will My Swatso A louça tá aqui pra você lavar Cadê? Só ignora, só Só ignora Will My Swatso Eu acho que ela não tá vendo não Eu acho que tá Eu tô vendo vocês Ela tá blefando Ela tá olhando Ela tá blefando Olha o olho dela Relaxa Então é isso Esse foi mais um vídeo do que não dizer Você é gostoso Sabe o que tem que fazer Clica em gostei aqui embaixo Não esquece do gostei É muito importante pra gente E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Isso, por favor Vamos bater recorde de like Clica em gostei pra ajudar a gente Siga nas nossas redes sociais Vai lá As redes sociais estão aparecendo aqui Nosso Twitter, nosso Face, nosso Instagram Nosso Snapchat Tudo pra você acompanhar a gente de pertinho O que é isso? As redes sociais estão aqui Dia 20 de maio tem show em Dia 20 de maio tem show em Guajará Mirim Então até lá e até semana que vem Todo domingo tem vídeo novo Tchau 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 Isso aqui, ó Não prende Não segura Quem me jogou com essa macumba não me pegou Quem me jogou com essa macumba não me pegou Pou, pou, pou Aí vem o que? O pou nas costelas dele Eu tô aí preparado Mas isso aí também é a mesma coisa Caralho Ele matou Achei a primeira vítima aqui, hein, galera Então Gente do céu Tá parecendo os Chaves, tu Não! Não! Eu só tinha que ver que estou com o p... Eu ri de p... Eu sou limpado! Meu Deus, eu saio!